Eu sou professor na UNB, de Engenharia Aeroespacial, e desde outubro do ano passado estou como diretor de Inteligência Estratégica e Novos Negócios da Agência Espacial Brasileira. Hoje vou falar para vocês um pouco de empreendedorismo, startups no setor espacial, falar para vocês que o setor espacial é importante, ele não está longe de vocês, como vocês podem imaginar, tipo, não é impossível abrir uma empresa que trabalha no setor espacial, eu fiz isso, eu tive uma por 12 anos na Inglaterra, e tem vários exemplos, eu vou dar alguns exemplos, não é impossível, e eu acho que é algo muito interessante, muito bom para fazer para o país, para vocês, e tem boas possibilidades, não é algo de doido, ok? Bom, vou começar um pouquinho aqui, peraí, deve-se que os sistemas espaciais são extremamente importantes, eles movimentam uma grande parte da economia, ok? são algo muito importante para o desenvolvimento econômico do país. Agora, a coisa interessante é quando você pensa de uma industria espacial, vou abrir uma empresa no setor espacial, você pensa em que? Vou fazer o que? Onde é que acha que está o dinheiro? Where is the money? O que você acha que vai fazer? Vou trabalhar no setor espacial, ok? O que você acha que vai fazer? Ideias? Ninguém? São muito tímidos, não são pior do que eu, não são? Vamos ver, tem muitas coisas, ok? Você pode pensar, bom, vou fazer foguetes, vou lançar satélites, vou construir satélites, ou vou fazer outras coisas, vou oferecer serviços, por exemplo. Vou trabalhar no segmento de solo, vou analisar dados, fazer o que? Olha aqui, olha aqui, olha a industria espacial global, onde é que está a grande parte do dinheiro? Olha lá, lançamentos, ah, ok, lançamentos, tem dinheiro, quase 6 bilhões de dólares, ok? Fabricar satélites, quase 14 bilhões de dólares, olha aqui nos serviços, são quase 120 bilhões de dólares no mercado global. E também o equipamento de solo, tipo antenas para ter satélite, outras coisas, sistema de GPS, ainda mais. Então, vê que, na verdade, você pensa, ok, eu vou trabalhar no setor espacial, não é que, claro, se você quiser fazer foguetes, fazer satélites, mas não é lá que está a maioria do dinheiro, hein? Não é lá que está a maioria do dinheiro. Que a gente pensa, é, claro, e lá, não, isso aqui, tipo, esse segmento vai aumentar muito, hein? Até 2040 vai ser mais que um trilhão de dólares, ok? É um mercado global. Mas você vê que não está, a maioria desse dinheiro, não tem você construir foguetes, lançadores, construir satélites, mas está, por exemplo, em oferecer serviços. Esse aqui é algo muito mais perto de você, muito mais, vamos falar, não é fácil, mas é mais approachable, ok? Se você tem que construir um lançador, também fazer um satélite, mesmo você agora, com pequenos satélites de CubeSats, você pode pensar em fazer uma empresa de fundo do quintal. como se fala, uma garage company, em inglês, se fala, empresa de fundo do quintal. Se você fazer um CubeSats, até que pode pensar nisso, mas mesmo assim, precisa de alguma estrutura, conhecimento, algum investimento, ok? Mas, se você, por exemplo, abrir uma empresa de processamento de dados, ou seja, fazer uma aplicação para celular que use dados satelitários, isso aqui é algo que é conectado com o espaço. Mas, é muito mais simples para uma empresa que faz isso. Você não precisa de muito equipamento, muito hardware, você precisa de computadores e gente que sabe fazer isso, ok? Gente com bom conhecimento de informática, dessas coisas aqui, de computadores, e alguns computadores. Então, é algo muito mais possível de fazer, ok? E pode dar dinheiro, pode fazer uma empresa, sim. Agora, o interessante da indústria espacial, obviamente, é que os bens da indústria espacial, e aqui vamos falar de hardware, por exemplo, que é o exemplo do hardware, eles têm o que se chama de valor agregado, ok? O Brasil, hoje em dia, ainda, principalmente, ele produz materiais primas, mineria, agronegócio, tudo isso. E lá o valor agregado não é muito alto. Mas, por exemplo, o Brasil, se não está funcionando, tem uma indústria aeronautica, bem desenvolvida, é Embraer. Olha lá o valor agregado, por quilogramo, materiais primas, produz a indústria aeronautica. A diferença é gritante. é ordens de grandeza. Satellites, produtos espaciais, o valor agregado é muito maior. Então, se você tem que vender muita batata para fazer dinheiro, pode vender um satélite e fazer muito mais dinheiro de toneladas e toneladas de batatas, ok? Ou de milho, ou de soja, ou de qualquer coisa, ok? Isso se chama de valor agregado. Agora, por exemplo, olha aqui. Aqui tem países no mundo, ok? País que tem mais de 100 milhões de habitantes. País que tem uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. País que tem um PIB superior a um trilhão de dólares. Ok? Vai lá. A intercessão desses três sets aqui, você acha quatro países. Estados Unidos, a Rússia, a China e o Brasil. Ok? Agora, e qual é a diferença? Se esses países têm são grandes, têm muitos habitantes e têm um PIB grande. Então, qual é a diferença, por exemplo, entre Estados Unidos, Rússia, China e Brasil? Ok? No setor espacial. Estados Unidos, Rússia e China têm um programa espacial bom, desenvolvidos. E gastam muito dinheiro no programa espacial. O Brasil, mesmo tendo uma economia grande, gasta pouco. O programa espacial do Brasil não é comparável nem com aquilo dos Estados Unidos, nem pensamos, nem com aquilo da Rússia, nem com aquilo da China, que começou o programa espacial junto ou até depois do Brasil. Ok? Então, ok, para Estados Unidos e Rússia começaram a correr de espacial, mas a China começou depois. Mas a China hoje em dia manda astronautas para o espaço, tem uma base na órbita, querendo ir para a Lua, e tudo isso. Então, qual é a diferença, o investimento? A China veio para o Brasil estudar o programa espacial do Brasil e aí eles fizeram o foguete deles baseado no que eles estudaram do Brasil. e eu acho que o programa espacial da China está baseado naquilo russo. Duvido que o Brasil sinceramente possa ensinar muito para a China. Os russos, o programa chinês é copiado daquilo dos russos. O programa russo. Tomara que a gente pudesse copiar o programa russo, seria muito bom. A gente está bem atrasado, a gente ainda não tem um lançador. E começamos nos anos 60. Problema de falta de investimento e de políticas consistentes em todos esses anos. Investimentos altos e baixos, políticas de governo e não de Estado e todas essas coisas. A nossa agência tem um orçamento muito pequeno. A gente faz o que pode, mas com esse tipo de dinheiro é difícil. Agora, obviamente, com o espaço você pode fazer muitas coisas. Ok? você tem tudo. Tem monitoramento, segurança, recursos hídricos, florestas, recursos minerais, ok? Águas. Ok? pode fazer muitas coisas. Ok? O Brasil é um país praticamente continental, é metade da América do Sul. Só só para monitorar para as comunicações, para monitorar o desflorestamento, recursos naturais, prevenção de desastres. O Brasil precisa de satélites. Ok? Então, tem comunicações, meteorologia, observação, posicionamento, o que se chama de GPS. Ok? O GPS é só um sistema de posicionamento, um sistema americano. Tem o Galileu, europeu, tem o GLONASS, russo. como se chama aquele chinês? Baidu? É, nunca me lembro como se chama o chinês. Ok, cada um tem um sistema. Ok? Agora, nós temos um Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, ok? que tem todo um aviso do futuro. Ok, aviso, desculpa. O aviso é, praticamente, o objetivo é ser o país sul-americano líder no mercado espacial. Ok? A gente, quer ser isso, pelo menos líder na América do Sul. Vai ser difícil ser um líder mundial, mas pelo menos na América do Sul a gente gostaria. E já na América do Sul a gente tem competição, os irmãos argentinos tem um Programa Espacial, não sei qual é que é melhor, mas eles fazem muita coisa e são bons. Ok? Agora, uma das coisas do PNAE é estimular negócios e empreendedorismo no setor privado. Ok? Então, é um dos objetivos e isso aqui é muito bom porque o desenvolvimento do setor espacial, especialmente hoje, não pode contar só no setor público. Que, aliás, é útil, mas o setor privado tem que entrar. Ok? Então, obviamente, todas as vertentes de investimento são várias. Acesso a espaço, infraestrutura, missões e desenvolvimento de competências. Ok? Para criar um ecossistema espacial. Ok? Conexões, parceria, startups, Mundo Geo, vai ter um evento no Space BR em São Paulo no final de maio. Muito interessante se alguém estiver para lá e quiser participar. é muito bom. Isso é muito bom. Então, esse aqui, o Space BR Show. É bem interessante, ter rodado de negócios, pitches com prêmios, possibilidade de networking. Isso é muito bom. Isso aqui vai ser 21, 22, 23 de maio. Ok? Em São Paulo. São Paulo, capital. É muito bom. Uma das coisas que o agente espacial faz, o agente espacial, aliás, por história, o agente espacial é relativamente jovem, muito mais nova do que eu, ela tem 30 anos, ela fez 30 anos no mês passado. Foi criada em 94, em fevereiro, para coordenar o programa espacial. Ok? Que tem muitos atores, obviamente, a academia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o ITA, o DCTA, e os militares, até muito do setor militar, muitos atores, e empresas, empresas privadas. Esse aqui é um setor que a gente gostaria de ver crescer, porque ainda não é comparável com outras coisas, nem com a indústria aeronáutica, com o Embraer, e nem com outras realidades, tipo a Vale, a Petrobras, que são indústrias grandes, pesadas. O Brasil não tem colossos no setor espacial. tem quase um colosso no setor aeronáutico, a Embraer, eu acho o terceiro ou quarto produtor mundial de aviões, mas, no campo espacial, não temos nada tão dessas dimensões. Aquilo que é, uma das coisas que a agência faz é catalogar, por exemplo, as empresas espaciais brasileiras. Temos um catálogo de empresas espaciais brasileiras. Agora, como é que a gente pode impulsionar o mercado espacial desde os mais jovens? A gente precisa pegá-los quando são novos. Essa coisa é, obviamente, pegar as crianças e estimular o interesse no setor espacial. um dos programas de grande sucesso da agência é a EB Escola. A EB Escola, milhares de usuários, muitos cursos, tem um programa também, especialmente, nos últimos anos, depois da pandemia, tem a EB Escola Virtual, que é muito grande, é online. Isso aqui tem a estimular a EB Escola principalmente a criança de edade escolar, mas também universitaria. É os dois. Ok? Escola e universidade. Ok? Então, muitas dessas coisas aqui bem interessantes. Experienças práticas também, foguetes de garrafa, foguetinhos, tudo pra estimular o interesse, obviamente, você pode dar cursos, cursos online, palestras, mas se a criança soltar um foguetinho, isso vale mais que um milhão de palavras, mil imagens, tudo isso, fazer algo com as mãos, mesmo um foguete de garrafa pet com água e ar comprimido. Impressão. Agora, mas, você pode criar empresas no setor espacial. Ok? Pode criá-las o que se chama de upstream ou de downstream. Tem duas coisas. O upstream é aquilo que você pensa mais é fazer hardware. Foguetes, satélites, equipamentos. Ok? Sub-sistemas pra satélites e foguetes. O downstream são as aplicações, que é extremamente importante, são coisas importantes porque não se fala ok, eu vou mandar algo pro espaço, mas pra fazer o que? Tem que ter algum uso. Então, você manda um saleno espaço pra fazer alguma coisa. Ok? Uma vez que você coleta dados, imagens, ou qualquer coisa, você tem que processar essas imagens e usá-las. Você cria programas, software, ok? Pra aplicar essas coisas. E aqui que tem um grande mercado. Você pode ter uma empresa espacial simplesmente, por exemplo, desenvolvendo um software que pode ser mesmo um aplicativo de celular. Não precisa ser nem um programa que vá, você pensa programas espaciales que vão rodar em supercomputadores. Está agora pode rodar aplicativo no celular que usa mais detalhes. Ok, você pensa tipo todo mundo usa Uber hoje em dia. Uber não funcionaria sem GPS, sem dados satelitares, ok? Não funciona sem localização. Não funcionaria sem isso. Uber pode pensar que é um software conectado com o espaço. Ok? Você não pensa de Uber como algo espacial, mas sem satelitares Uber não funcionaria. Ok? Então, o espaço é muito mais perto do que você imagina. Aliás, o espaço é muito perto. Que sabe? O espaço por definição começa 100 km acima da sua cabeça. Essa aqui é a famosa linha de Kármán. Não está muito longe. Só que é fácil ir 100 km daqui para não sei, não, a Nápoles. Essa aqui. Não é tão fácil ir 100 km para cima. É um pouco mais difícil. Mas a distância é a mesma. Só que o espaço não está longe. Ok? Só que geralmente você viaja 100 km na rodovia é fácil e 100 km para cima não é tão simples. Ok? Não é que todo mundo vai. Se você vai, você ganha a sua astronaut star. Ok? Você vai a 100 km de altura ou você vira um astronauta. Mas tem startups aqui no Brasil a Quasar Space participando do SpaceBR ganhando dados de pitches e fornece soluções baseadas em serviços espaciais. E depois você vai participar a um evento SpaceBR que é aplicado para mappamento monitoramento idrico agricultura e tudo isso e ela teve um aumento significativo no fatturamento. Então, SpaceBR é um evento útil. Você vai lá e você pode impulsionar a sua empresa. Ideaspace. Ok? Estamos aqui de Ideaspace. Estamos aqui. meus meninos da ONB e todos os que estão aqui meus alunos Leonardo e Ideaspace trabalha na área educacional. É estremamente interessante. É algo ovviamente que eu sou muito orgulho muito sendo professor ovviamente área educacional pra mim é muito importante mas todo mundo deveria reconhecer porque sem educação você não faz nada. Sem educação você não desenvolve um país sem educação você não constrói e não faz nada. Educação é fundamental pra tudo. Não só pro espaço não só pra engenharia mas pra qualquer coisa. Sem educação você não avança. Agora tem outros exemplos fora do país essa aqui é a empresa que eu fundei em 2007 como spin-off depois terminamos doutorado na Universidade de Southampton no Reino Unido na Inglaterra Southampton é o porto onde partiu Titanic ok? É o grande porto na Channel na Mancha que ainda hoje partem na nave se fazem ruta transatlântica se ainda hoje você querendo fazer algo assim melhor old-fashioned você pode vir de Nova York até Southampton e vice-versa de nave a demora uma semana um cruzeiro interessante obviamente é mais rápido de avião mas de nave é legal se faz um cruzeiro Mars Space Limited foi criada em 2007 como spin-off da Universidade cresceu muito até que em 2019 foi comprada por uma empresa italiana que quis comprar todas as shares e tive que vender ou não tive que vender mas depois está crescendo muito ainda está ativa em Southampton mudou de lugar absorbiu mais equipamentos cresceu muito e as pessoas ainda ficaram trabalhando lá agora como assalariados e tudo isso mas e isso aqui foi algo desculpa é algo que acho que a gente pode conhecer a gente teve sorte que não é fácil não é fácil porque eu falo que o downstream é mais simples mas isso aqui era upstream mesmo era upstream era hardware era equipamento não era fácil era propulsores elétricos produtores da plasma para satélites algo um nicho que é em grande expansão mas é algo de tecnologia muito alta grande investimento de pesquisa e desenvolvimento não era algo simples eu nunca achava que ia dar certo mas já que a gente abriu com muito pouco dinheiro eu acho que a gente abriu em 2007 com 2 mil livros eram 7 pessoas a gente botou dinheiro no bolso era imagina tinha acabado meu doutorado não tinha dinheiro nada tinha absolutamente zero de dinheiro a gente colocou e tipo 2 mil livros só que 13 mil 14 mil reais ok só pouco dinheiro ok em 7 pessoas bem pouco esse aqui é um exemplo que deu certo outro exemplo que deu certo é esse aqui safrastmi é um empresa que está em Paris eu conheço eu conheço ela muito bem porque o primeiro formato do curso de aerospatia no NB do Gama que foi o meu primeiro orientado o Lui ele trabalhou lá fiz o doutorado em Paris na Colpolitecnique e se formou agora o doutor e agora ele voltou para Brasília ele que virou professor do NB isso para mim é muito bom que ele virou meu colega depois de ser meu aluno ok muito muito bom e a Frasmi também também ela faz hardware e produz também propulsores eletricos fratele desculpa eu faço isso na vida eu me curo propulsores eletricos estão nos estes exemplos porque sei o que eu conheço que eu faço essa também é unha empresa de grande successo eles fizeram algumas coisas muito pioneras e também está dando certo está espandindo faz dinheiro mesmo no upstream no hardware é algo possível ter sucesso ok ok agora a gente está nas mídias você pode achar agência espacial todas essas coisas eu sou meio trogludita mas a gente tem todas essas coisas aqui eu parei no Facebook mas aqui a gente está Twitter Instagram ok é uma maravilha ok bom muito obrigado pela atenção aqui está o meu e-mail e se alguém tiver perguntas quiser fazer alguma pergunta estou aqui eu queria saber quais os desafios enfrentados pelas startups espaciais em termos de financiamento e regulamentação espacial como é que fica em termos de regulamento agora aqui no Brasil eu acho que é melhor perguntar para o Leonardo lá para os desafios práticos que vocês quais são os desafios práticos que vocês tiveram vou envolver ele porque eu não fiz uma startup aqui no Brasil acho que você está interessado naquilo que acontece no Brasil que você faz uma startup a minha experiência foi fora bom dá para dizer na essência que é muitos porque é no mercado que está sendo desenvolvido então as empresas que você acaba vendo despontando no setor espacial brasileiro eles acabam não se falando como empresa espacial mas falando como uma empresa de uma outra área então a gente começou com a educação evoluiu no agro para agora estar o direito de estar falando melhor sobre o espaço a Quasar Space ali o outro exemplo citado é um exemplo muito bom porque é uma empresa que já nasce dentro do agro mais perguntas? Boa noite professor a minha dúvida é sobre a disponibilidade dos dados da agente espacial brasileira por exemplo uma empresa tem uma ideia de uma startup e ela precisa desses dados satélites informações a agência espacial libera algum tipo de informação e dado? tem muito dado que pode ser liberado de graça tem muito dado que é disponível na verdade mais que a agência espacial liberar você pode achar essas coisas na internet tem muito dado que é livre ok dados proprietários que a agência compra em alguma maneira nem sei exatamente porque acho que depois não sei como é a liberação desses dados é mais complicado mas a verdade a gente tem muito dados que são free que pode usar liberamente pegar liberamente da internet e usar eu acho que tem outra palestra agora está encerrado bom mas se tiver mais perguntas me manda um e-mail aqui pode mandar e-mail aqui ou não sei pode mandar um e-mail pode mandar um e-mail aqui olha se vocês quiserem vocês podem visitar a agência quantos vocês sabem onde fica a agência espacial brasileira? você é suspeito está lá não dá a agência espacial fica no final da Asa Sul no setor policial onde está a ANA o Sensipam a Polícia Rodoviária Federal não está longe está pertinho ok bom boa noite obrigado obrigado Obrigado.